Então gravando aqui, bom dia, tarde e noite galera, já estou aqui, deixa eu ver uma coisa que tá interessante isso aqui A professora de vocês também passou pra vocês isso aqui, que é a aula de artes, né, ela fez uma aula bacana aqui pra vocês Eu fico curioso com isso aqui porque eu gosto, cara, mas infelizmente eu não tenho tempo pra ficar com afinco, né, mas a professora tá passando umas coisas legais aqui Acho que é o mesmo conteúdo que ela passou na outra sala, ela também tem as duas salas, igual eu Ih, nossa, bastante coisa, né, que é o que tava dando Então eu vou ver uma coisinha aqui, ela não gravou o vídeo, ela só passou o conteúdo na mão ali, é um erro dela, porque se ela não gravar o vídeo Ela não consegue registrar a presença, porque o vídeo é relativo à presença, não há texto, então ela tem que gravar os vídeos, senão ela não vai conseguir dar presença E mesmo a presença dela é perigoso não computar, então a presença dela foi dia 25, mais de um mês já É perigoso não computar a presença dela, no meu caso foi dia 5, dia 5, dia 11 do 5, semana passada Então ela não gravou o vídeo e ela corre risco de não ter presença pra ela Isso é perigosíssimo, mas eu não sei como é que tá a galera das escolas, como é que tão cobrando, mas ela pôs aqui a atividade, tá? Ela vai dizer o dia que ela pôs, sexta-feira, sexta-feira, não tem a data, mas tem sexta-feira, então o dia que ela postou O dia que eu postei aqui tá dia 11, ela vai mostrar que vai ser dia de sexta-feira, acho que 16 Ela vai mostrar o dia que ela postou ali, vai mostrar, mas não vai ter a prova audiovisual, né? Que é a aula, conteúdo visual, né? Audiovisual Então é um equívoco dela, mas eu entendo, porque o último vídeo que eu vi dela também, na turma passada Ela não tinha registrado imagem nem som, ela só fez um vídeo em branco, preto, na verdade Porque ela não tem câmera, eu acho Ela tem dificuldades técnicas, ou ela também não tá com vontade de fazer isso, né? Em audiovisual Mas a aula de extensão, a aula de contraturnal é audiovisual, obrigatoriamente E aí é a escola que tem que oferecer o equipamento, né? Já que não dá pra fazer pelo celular, porque o celular é... Não dá pra fazer pelo celular essa aula, só dá pelo computador A menos que tenha um... Depende do celular, depende do modelo, do modelo não, da versão do Android e do aparelho Acho que daí dá, mas o meu não dá Eu tentei aqui, o meu não rola Mas se ela tiver um aparelho com Android, um bagulho bacana ali, talvez ela até consiga Mas isso é outro assunto, né? A aula da professora, né? Tô enrolando um pouco aqui Então essa primeira aula tem 50 minutos, como sempre É uma aula, a aula mesmo Aí a outra parte, as outras duas partes são planta de dúvidas Como não tem nenhuma dúvida aqui, eu vi, não tinha nenhuma dúvida Só tinha a professora falando Então, literalmente, a minha planta de dúvidas vai ser eu olhando pra parede Ou lendo o mangá, que tá muito bom Eu quero voltar a ler, eu tava lendo aqui enquanto eu tava passando o anime pra classe anterior Ou mexendo no computador aqui, nas coisas que eu tenho que fazer Mas até o momento Até o instante Esse momento é instante, nenhuma dúvida, nenhum aluno Então os plantões, eles são plantões de... Espera Bom, plantão aquela palavra, quando você fica de... Quando você fica ali disponível, né? Eu vou ficar disponível durante dois momentos Mais curtindo aqui o webcam e gravando a tela pra vocês Compartilhando a tela, na verdade Eu sei que quando eu compartilho a tela fica tudo pixelado, fica tudo zoado Fica tudo uma porcaria, mas é o que tem pra hoje, tá? Mesmo em coisas assim como, por exemplo, texto Não um vídeo, mas texto, o texto fica também bem ruimzinho Eu parei na sala anterior aqui Nesse momento aqui Que é a mesma coisa que eu vou passar pra vocês, na verdade Mas na sala anterior eu parei aqui Então eu vou voltar tudo aqui, lá pra cima E tentar parar ali também Com vocês, pra ficar sincronizado com a sala anterior Pra ficar bonitinho Mas vamos ver até onde eu chego, né? Mas eu vi tudo isso aqui já, com a sala anterior Tal, 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 tal Tudo no esquema Tudo bonitinho Tudo bonitinho, tudo bonitinho Tem nem verbo pra ficar usando aqui Vai bonitinho, meu É que começa Então, na aula passada eu passei pra vocês Deixa eu lembrar um pouco aqui Uma apresentação de infográfico, que eu lembro E uma apresentação também de... Eu tinha feito isso antes, né? Telefone celular E as bodeguinhas do telefone E tal, e tal, e tal Se eu não me engano eu parei aqui, né? Ah, lembrei Eu parei nesse texto 2 Aqui, eu não tinha lido, não Na outra sala também Eu tinha parado aqui no texto 2 Então eu tenho que ler esse texto com vocês E depois que eu ler eu vou em frente Então... Olha, já começou no lugar errado, hein? Bom que eu lembrei, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui Aí é em vídeo Vídeo, 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 vídeo Olha lá, um Pause aí Até onde nós foi Até onde nós foi Até onde nós foi É, exato Eu parei exatamente aqui na linha do tempo do celular E eu mandei pra puta que pariu as coisas Daí eu não continuei, não Parei naquele momento colorido É, eu parei aqui mesmo Acertei, acertei Tava fazendo bosta já Que bom que eu ouvi aqui É, agora vamos certinho Agora eu tô no lugar certo A gente vai ler esse texto aqui Sobre a evolução do telefone Já foi Agora vamos pro texto 2 É, o texto tem o título de evolução do telefone também Ai, vacilo Então, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Bora lá Seguinte, pessoas Bora lendo então o texto Telefone fixo e o celular Como aliados da comunicação na era tecnológica A tecnologia e a informática evoluíram desenfreadamente no pós-segunda guerra Mundial Com esse avanço, obviamente, a comunicação alavancou Trazendo o surgimento do telefone móvel No caso celular Na atualidade, existem celulares diversos e de variadas marcas Um mini computador dentro de uma maquininha Mas, observando a história do telefone E desde a sua criação por Alexander Graham Bell Graham Bell Em 1876 Vê-se como um fenômeno Vê-se como um fenômeno, né? Um fenômeno da evolução do telefone Pois se pode contatar até dentro de uma aranéve Aranéve Lá no espaço Porque o mundo todo está conectado Então é um grande avanço Na fenomenologia do telefone Na década de 80 A coisa mais incrível Era ter um telefone dentro de casa Porque a maioria desses aparelhos Pertencia a uma classe social mais privilegiada Então isso era um burguês Um burguês O telefone na época era de discada Era de disco Era mó legal aquele telefone Eu falo isso na hora passada Mas não quero ficar me repetindo E não tinha Precisava comprar fichas telefônicas Da antiga Telesp Em São Paulo Para usar nos orelhões Também em outros países também Em outros estados também Só em São Paulo não Espalhados pelos bairros Orelhões espalhados pelos bairros Havia filas imensas Muitas reclamações Já que algumas pessoas se distraiam E ficavam por muito tempo nas ligações As ligações eram curtas E era uma época onde você gostava De trocar ideia por ligação Porque não tinha WhatsApp Não tinha texto Não tinha Facebook Não tinha Orkut Não tinha nada Era sempre pelo telefone As pessoas gastavam Muita ficha Trocavam muita ideia Conversavam com todo mundo Por telefone direto Era muito comum Por orelhão mesmo Era uma coisa bem banal Assim nos 90 na verdade Nos 2000 também Mas depois decaiu E agora quase todo mundo Nem usa mais celular Para trocar ideia falando Manda áudio Mas não troca ideia falando Mas enfim Estranho Ficava muito tempo nas ligações Meus amigos passavam pela minha janela E diziam que eu esperava Para eu esperar Pois iriam ao orelhão Para me ligar Não entendo isso Eu não entendi isso no outro texto Eu não entendi agora também Eu li uma vez Não entendi de novo Como era terrível Quando as fichas acabavam E a conversa se perdia Comentando a Maria Mas Meus amigos passavam pela minha janela E diziam para eu esperar Pois iriam ao orelhão Como assim? Iriam ao orelhão Para me ligar E passava pela janela dela Em vez de entrar na casa dela Ele simplesmente ia por orelhão Trocar ideia Que ridículo Isso não faz sentido Enfim Estou nessa dúvida Até desde a aula passada Vale ressaltar Que os telefones Já foram de girar manivela Isso é interessante Aqueles telefones mecânicos Depois da discagem E ou seja Girar com os dedos Ou algarismos numéricos Desejados para completar a ligação E demais E mais tarde As teclas Vamos ver um telefone a manivela No Google Para ver Porque eu estou curioso Com isso eu não vi na aula passada Estou curioso para ver agora Telefone a manivela Telefone a manivela Telefone a manivela Telefone a manivela Telefone Escrevi errado A manivela A manivela Vamos ver a imagem dele Telefone a manivela Olha que legal Tem uma manivelinha aqui De dar tranco no negócio Da hora né cara Como é que funcionava Esse budega Eu vi em filme Essas porra Você girava Você girava a manivelinha Ele pegava no tranco Aí você ligava Viagem Qual é a explicação Dessa porcaria Vamos ver Telefone a manivela Vamos lá Uma historinha Eu vou colocar para vocês verem Eu recortar Copiar Ou cabar Vou colar para vocês aqui Caso eu tenha algum Peão curioso Telefone a manivela Coisa de museu Olha lá Tem um monte de informação aqui Eu não vou ler não Corrente elétrica alternada Fazendo acionar um alarme Na mesa operadora Telefônica Ah Ah Era tipo assim Tem alguém que quer usar o telefone Como é que alguém vai descobrir Que alguém quer usar o telefone Gira a manivelinha Aí a telefone é percebido Pela telefunista Que faz uma conexão Com o telefone Que está gerando a manivelinha Ela conexão com o cabo Coloca o cabo lá E atende Ela atende Ela direciona você E ela conversa com você Depois que ela conversa com você Ela direciona você Para um outro telefone Para fazer um cabo De se dar um número Um ramal do telefone Ela faz uma conexão Do seu telefone Com o ramal Que você deseja Entrar em contato E aí sim Aí sim Entendi como é que funciona Finalmente entendi isso Fazia século Que eu queria entender esse negócio Que chique Sempre tinha telefonistas Para conectar você Com o outro lado da linha Não tinha número telefone Tinha um ramal Ramal era Uma espécie de código De um telefone instalado Em algum lugar Estava Na base da telefonia Que a telefonia Era gerenciada Pelas telefonistas É isso Cara É isso Chique pra caramba Chique pra caramba Mas beleza Continuando aqui então Deixa eu jogar pro canto Continuando no PDF Então é só um telefone Manivela Que depois foi Vá tecla Viscagem Tecla giratória Inicialmente Que é aqueles negócios Bacanas Que foi barulhinho E depois numérico Numérico Todo mundo conhece Depois do numérico Tem o touch Touch todo mundo conhece Também porque todo mundo Tem um touch Em algum lugar Então touch Ou em algum lugar Beleza Mas não temos mais teclado Agora a gente tem Touchar Logo os teclados físicos Também vão morrer Vai virar tudo Touch 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 holográfico Aliás Então Até que surgiu um plano Para ampliar a telefonia No qual as pessoas Poderiam ter seu telefone Em casa Não precisamos mais Deixar o número No vizinho Como contato Não precisamos mais Deixar o número No vizinho Como contato Tipo assim O vizinho É o único vizinho rico Do bairro Aí ele recebe Telefone No meio de todo mundo Do bairro Todo mundo troca ideia Com o vizinho Por causa do telefone É tipo um interesse Bem escudo Você vai lá no vizinho E dá uma mesada Pra ele E precisa usar o telefone dele Tinha isso mesmo De você pagar Pra usar o telefone Do amigo Do vizinho Ela dava uns 10 conto Pra ele usar o telefone dele Porque tinha tarifa Era caro Então você usava Pagando pro vizinho O vizinho alugava o telefone Aluguel de telefone fixo Louco isso aí, né? Não tem mais isso Quando o celular chegou no Brasil Por volta dos anos 90 Ele era enorme Pesado Usava-se no cinto da calça Uma ostentação Ao indicar uma ligação Eu precisava desenroscar Do cinto Hoje também é gigante O telefone, né? Aqueles negócios gigantes Que nem entram no bolso direito Abri-lo E era tão grande Que tomava conta De quase todo o meu rosto E hoje é assim também Você usa tablet, né? O negócio gigantão Que você usava Ainda por cima Tinha que puxar uma antena Hoje em dia não tem antena Explica seu antenor Seu antenor puxava antena Por quê? Porque ele tem um nome de antenor Antenor é mestre das antenas Em grego Essa situação apresentava Alguém de status Por quê? Porque alguém tinha telefone Era rico O celular custava caro Era interessante a forma Como as pessoas portavam Portadoras de tal objeto Se comportavam Elas eram snobs No professor Da ensino fundamental Tinha um desse O básico Primeira, quarta série Tinha um celular Era em 1998 Mais ou menos Ele tinha um celular grandão E lá pra cá O avanço foi muito grande Há uma variedade De tamanhos, preços E operadoras Para escolher O celular é um mini computador E mais ainda Pode-se assistir a vídeos Fazer videochamadas Reuniões Acompanhar as suas séries favoritas Enviar e receber mensagens Fazer cursos online Uma gama de coisas Quase perdendo sua identidade Ou sua real função Que é fazer uma ligação Que ninguém quase faz, né? Algo que chama a atenção Atualmente Em relação ao desenvolvimento Dessa maquininha engenhosa É que antes Conseguíamos ter Uma agenda telefônica Na mente E não temos mais Não temos mais Não lembramos O número dos amiguinhos Devido às facilidades Oferecidas pelos aparelhos Celulares Se brinca Se brincar Nem o nosso próprio número Sabemos Pois não ligamos Para nós mesmos É, no caso Sem meu número Se antes Descávamos com o dedo Dando voltas e voltas Hoje basta apenas Um toque Que robozinho Que mora no aparelho Faz tudo Não tem nada Tem que ser vários toques, mano Certamente Que nesse instante Outros aparelhos Estão sendo feitos Com uma tecnologia Muito mais avançada Você não precisa tocar Mais em nada Você faz comando o device A Karen Souza Que elaborou exatamente Para esta Caderno de orientação De estudos Para a gente Elaborou para a gente Uma jovenzinha Gananciosa Gananciosa Gente boa Que elaborou para a gente Só cortando um pouco O negócio aqui Para ver uma mensagem Importante aqui Uma mensagem importante Que não foi enviada Eu estou extremamente puto Com isso Ah, mas a vida é vida A vida é difícil A vida é difícil Crepe, mano O orçamento O que vai estar louco? Beleza Informações paralelas Aqui Voltando para a aula Voltando para o PDF PDF Vamos usar pelo pausa E quais atividades Que querem que você faça Lendo esse texto bacanudo Após a leitura Dos dois textos Retome com os estudantes As perguntas feitas Antes da leitura E realize a devolutiva Quais eram as perguntas? Eu fiz lá em cima Não vou refazer não É importante destacar O gênero textual Do campo jornalístico Reportagem E suas características Para os estudantes Então se destaca O gênero textual A reportagem As características da reportagem Não vou destacar também Se virem Vá no Google lá E pesquisa Agora que você leu Os dois textos Fará uma discussão Sobre as leituras Tomando por base As questões a seguir Estabelecer uma comparação Entre o que você sabia Sobre a telefonia Antes e após A leitura dos textos Aí tem as perguntas Que não eram depois Não eram antes E eram depois Qual é o tema dos textos? Aí tem um spoiler Da resposta Aqui em azul Espera-se que o estudante Responda o que é o telefone É o tema dos textos Que é o telefone Tema dos textos Responde que é telefone Ponto final O que eles têm De semelhança e de diferença Esses dois textos? Espera-se que o estudante Perceba que o tema Telefone foi abordado Nos dois textos E que as diferenças Entre eles Estão relacionadas Ao gênero textuais O texto 1 Apresenta uma linha do tempo Enquanto o texto 2 Representa A utiliza-se de uma linha Reportagem Qual é o texto 1? O texto 1 É aquele esquema Lá de cima Que a gente tem As imagens coloridas Essa imagem colorida É o texto 1 Mais para baixo Mais para baixo Mais para baixo Aqui Essa imagem do texto 1 Linha do tempo E essa é o texto 2 É uma reportagem De jornal Isso aí É uma reportagem De jornal Então a diferença é Essa Respondendo as perguntas Você tem essa resposta Aqui porque você Leu o texto 1 E leu o texto 2 Então a imagem O texto 2 É texto mesmo Agora que você já estudou Sobre os gêneros textuais Linha do tempo E reportagem Analise o texto 2 Indicando qual gênero Pertence E justifique sua resposta Aí o estudante Espera-se que ele responda Que indique que o texto Pertence ao gênero textual Reportagem E que apresente Uma justificativa Os elementos que compõem Tal gênero Pesquisa no Google Quais componentes Quais elementos Estão numa reportagem Para nós Vai lá no Google Os acontecimentos Que você tinha Antes de ler Os conhecimentos Conhecimentos Que você tinha Antes de ler o texto 2 São os mesmos Após a leitura O que mudou Resposta pessoal Responde de acordo Com o que você acha Que mudou Mudou, não mudou, mudou Não mudou Você responde aí Conhecimentos pessoais Mudou, não mudou Antes do texto 2 Observando a situação De quem não tinha Nem telefone fixo em casa E hoje Com tantas possibilidades De aparelhos celulares Quase não vemos Um orelhão nas ruas Tente imaginar A sua vida naquele período E descreva como seria Então descreve aí Como seria a sua vida Sem um telefone Que você tem que usar Um telefone público Instalado em um lugar Aleatório da cidade Que aceita a ficha Ou cartão E é totalmente público Não tem nada de seu lá Nada de pertence E por fim Crie uma linha do tempo Com o que foi abordado No texto 2 Aquela coisa que você viu No texto 1 Que era a linha do tempo Da primeira atividade Espera que você faça A mesma coisa com o texto 2 Espera que o estudante Crie uma linha do tempo De acordo com a cronologia Apresentada no texto 2 Qual a cronologia do texto 2? Lê o texto de novo O pirralho lazarento E explica aí Os momentos da criação do telefone Aí a invenção do telefone manivela Aí a década de 80 A ligação do celular Do orelhão Depois o telefone fixo Depois o celular Que é o telefone particular E é isso aí Você fez uma linha do tempo De acordo com os momentos do texto Faz ali na questão final Questão 6 E agora tem a 3.1.3 Agora é sua vez Comente com seus familiares Sobre o assunto abordado Vai lá falar com o tiozão Com a vózana Com o primão Com o irmãozão Sobre as suas tarefas de escola Pergunte se eles passaram Por essa situação relatada no texto A evolução do telefone E anote no quadro a seguir Para discutir com seus colegas E o professor Então anote aí a sua opinião A opinião do seu pai De sua mãe De sua tia De sua avó Da galera que você conhece Sobre o telefone E depois você troca ideia Com a galera Que também coletou a mesma coisa E faz um cotejo ali Uma troca de informações Entre duas Respostas diversas A resposta dos parentes Com a resposta dos parentes Do outro colega ali Faz um embolado E é isso aí Beleza? Antiguidade 2 Conhecendo o gênero infográfico Que é o tema da aula em si A gente estava Chegando nele agora, né? Estamos com Quanto tempo de aula já? Então 20 minutos de aula Então falta mais ou menos Uma meia hora de aula ainda Gênero infográfico Quantidade de aulas? Quatro aulas Recursos utilizados Essa bodega aqui Material utilizado Essas coisas aqui E aí começa o negócio Professor Os textos jornalísticos Didáticos e de divulgação científica Apresentam a linguagem verbal Com forma de comunicação Mas também podem trazer Imagens como contextualização De informação Contextualização da informação Então temos ali O infográfico Contextualização da informação Imagens como animação Infográfico de forma estática E ou movimento Dependendo da situação A ser divulgada Tem-se então A necessidade de compreensão Dessas imagens pelo leitor A atividade sugerida A seguir propõe Algumas situações Para o desenvolvimento Das habilidades Que compõem a situação Compõem a atuação No campo jornalístico Mediático Para isso Propomos A aplicação De algumas estratégias Leitura e compreensão Contudo Elas se aplicam A leitura de textos Em geral também Destacamos A importância De sua condução E acompanhamento Da realização Das atividades Pelos estudantes Pois no momento adequado Você poderá Empregar intervenções Tanto no indivíduo Quanto no coletivo Que proporciona O desenvolvimento De compreensão De leitura Que tanto amejamos Como vocês podem ver Eu estou lendo rápido De qualquer jeito Então a minha compreensão De leitura é uma bosta Eu sou um péssimo leitor Estou apresentando Essa matéria De uns coches Bem errado Mas antes de ir para a frente Vamos Antes de ir na 3.10 Vamos ver o que é infográfico No Google Que eu lembro Que eu fiz isso na sala anterior Vamos bater um infográfico Aqui Antes de falar qualquer coisa Sobre o texto Vamos ver um infográfico Na parte de imagem Temos aqui Exemplos de infográficos Infográficos As coisas bonitonas aqui Que são bacanudas Para caramba Porque você tem Vários elementos Coloridos Às vezes em pizza Às vezes não Às vezes elaborados Às vezes não Mas que representam Uma informação Onde tem Em parte Em parte Informações Por texto E em parte Informações Numéricas E também Linhas temporais Então tem Todo aquele esquema De informações Aglomeradas Conceitualizadas Que desdobram-se Em uma estrutura De De orientação Do leitor Você se orienta Lendo o infográfico Ler as informações Imagéticas Representadas por Imagens Como aqui As pessoinhas Imagens numéricas E palavras E palavras Também Representado em Ícones Tem um monte de ícone Aqui Você vai vendo Informações Que vão aglomerando Na sua mente E vai interpretando Elas Ok? Então o infográfico É uma coisa bacanuda Aqui para nós Eu lembro que eu fiz Algumas coisas aqui Não lembro qual Infográfico Eu peguei de exemplo Acho que era aqui No 7 Passos Para pescar o infográfico Ah é Eu lembrei Eu usei esse negócio Aqui para Como criar um infográfico Passei para a galera Como criar um infográfico Aí tem tudo passo a passo Tem um videozinho No Youtube Tem o passo a passo Aqui Linguagem verbal Linguagem esquemática Vou colar para vocês Lá no Isso aqui é maneiríssimo Esse infográfico É maneiríssimo É uma maquete De um navio De um caça Também Aqui Então isso é bacana Para caramba de ver Então esse infográfico Eu vou colocar o link Para vocês no chat Tem infográficos Animados Não apenas Os infográficos De palavras E de coisa Então é mó legal Os infográficos animados Pesquisem aí Tem como criar um infográfico No Youtube também Que eu dou para vocês Pesquisarem De maneira autodidata Se formem Na forma Beleza? Vou jogar o vídeo No Youtube também Para vocês se formarem Na forma Lá pausa Você sem som Não é pausa 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 Cala a boca Agradecido Então eu vou copiar O link aqui E jogar para vocês Lá no chat Você assiste Se tiver vontade Se não tiver vontade Não assiste É opcionar Opcionar Mas de um modo ou de outro Esse site aqui Voltando no site Que eu quis sair do chat É um chat É um chat É um site bacana Muito bacana mesmo Tem umas informações Lindonas aqui Para você que trabalha Com marketing Com cliente Com exposição de produtos Com linguagem De propaganda Isso é importante Para cacete Se você quer seguir A linguagem de propaganda Isso também é importante Para cacete Você vai aprender isso Porque é um modo De organizar ideias E organizar informações E de organizar Transmissão de informações Também Tem um monte de coisas Aqui que eu não vou ler Que eu deixo para vocês Caso você tenha Interesse e curiosidade Então fica para Pura Oferta Eu estou oferecendo Para vocês Aqui também tem Um infográfico Exemplo Que é aqui Se gere um tráfego de leads Esse tráfego de leads É um infográfico na veia Tem vários momentos Aqui dele Nem vou ler Mas é um infográfico na veia Muito bem elaborado Muito bem esquematizado Muito bem apresentado Então está aqui As informações Eu estou dando uma aula Bem nas coxas A aula que eu dei Na outra aula Do 2F 2F é bem mais esquema Essa aqui está Bem nas coxas Estou acelerando um monte Estou chutando tudo nas coxas As coisas Porque eu não estou Com um saco para dar aula não Estou de mau humor Mas aí pesquisa o site Pesquisa os esquemas Veja as imagens Troca ideia com o autor Aqui com o Zucchagas 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 é seu amiguinho Para você trocar ideia com ele Mas seguindo o PDF Que eu quero matar essa aula logo Eu quero ler mangá Articulando 3.2 É articulando o verbal E o não verbal Infográficos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para iniciarmos Solicitamos que previamente Oriente os estudantes A observar os títulos Do texto 1 e 2 E apresente algumas sugestões Sobre qual é o assunto E o temático Dos textos 1 e 2 Durante essa primeira atividade Sugerimos que faça o registro Das percepções de todos Na lousa Para que posteriormente Possam validar suas hipóteses Ou utilizar um aplicativo Que possibilite a elaboração Da nuvem de palavras De nuvem de palavras Então o que eu tenho que fazer aqui Tenho que apresentar para você Textos 1 e 2 E mostrar o tema deles E fazer uma anotação Das primeiras interpretações Na lousa Ou seja Eu não vou fazer isso Porque não tem lousa Analise os textos 1 e 2 Descrevendo quais assuntos Eles sugerem E aqui temos o texto 1 Quem está no controle Espera-se que o aluno Ou o estudante Indique o texto O título do texto Respondam que o título Indica no texto Que irá tratar Uma questão reflexiva Sobre algum assunto Que afeta o comportamento humano Texto 2 Nomofobia Fique atento É o título do texto É o título do texto O título do texto 1 É quem está no controle O título do texto 2 É nomofobia Espera-se que o estudante Responda O título indica Que o texto irá tratar De alguma patologia Doença Ou atração Que afete a pessoa As pessoas Então temos aqui Os textos E Essas perguntas Que vocês teoricamente Não teriam resposta Que a resposta tem azul Poderiam responder E a suposição de resposta Que eles querem Que vocês respondam É a que está em azul Então boa sorte Boa sorte Durante a conversa Professor Você pode questionar Os estudantes Sobre O que os fez Acreditar Se trata Do que Sugeriram E ainda solicitar Que indiquem As palavras As expressões Que serviram de pistas Para chegar a essa conclusão Na sequência Propomos Que realiza a leitura Compartilada dos dois textos Qualidando a hipótese Apresentada Para realizar a leitura Do primeiro texto Dividam-os em grupos Partos estratégicos Em que se possa focalizar Por exemplo Palavras Expressões específicas Ou como a sua intervenção Ou com a sua intervenção Posso apresentar O significado Sinônimo Explicar o contexto Estabelecer relações Outras leituras Que já fizeram Se possível Apresente os textos Utilizando um projetor de imagem Um powerpoint A estratégia auxilia No controle da atividade Mouse galera Estou de mau humor Estou indo rápido Estou fazendo tudo ruchado Aqui Se virem sozinhos Tá Pagem do PDF Está aí Eu vou jogar o PDF De novo Para vocês analisarem Vão leiam sozinho Se virem sozinho Porque eu estou fazendo Nossa coxa Eu vou compartilhar O PDF com vocês Beleza Para vocês poderem Acessar eles Lerem o PDF Fazer atividades E as coisas Todas que estão indicando Está aqui Compartilhado Bonitão com vocês Ok Porque eu estou fazendo De qualquer jeito E o pessoal do YouTube OBS Foi mal Mas eu estou de mau humor Não estou nem aí Estou mandando tudo da merda Literalmente Então Seguindo Agora Seu professor Orientará Como será realizada A leitura dos textos Observe Grif Faça anotações Nas palavras E expressões desconhecidas Tente descobrir o sentido Delas Sem recorrer A um dicionário Inicialmente Ou seja Vai na mão Primeiro texto Quem está no controle Vamos lá Vamos ler o texto Já parou para pensar Como a vida Nos últimos tempos Está acelerada Parece que corremos 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 E ainda não dá tempo De fazer tudo Que tínhamos pensado Mas Basta ver uma notificação Um sininho Ou ter ver um aviso Que automaticamente Paramos Do que estamos fazendo E voltamos Nossa atenção aos sites A áudios Vídeos A aplicativos Que temos geralmente No celular E não se deparou Em longos momentos Assistindo a vários vídeos Esquecendo Você até de comer E não se deparou Em longos momentos Assistindo vídeos E não comendo Marcar o horário Da transmissão De um canal Ou passar da hora De dormir Conversando em salas De bate-papo Além de se envolver Em discussões acaloradas Nas redes sociais É a tecnologia É a tecnologia Faz parte da nossa vida E muitos acreditam Que não temos Como fugir dela E como se estivéssemos Ou é E como se estivéssemos Em um transe Perdemos a noção do tempo Essa situação Lembra bem O filme Click Que eu não vi Acredito É escrito por Steve Cohen E Mark O'Keefe Interpretado por Adam Sandler No filme O protagonista Encontra um controle Que interfere na passagem Do tempo O que o faz Usar excessivamente E quando se dá conta Já tinha passado Boa parte da vida Quase perdendo As pessoas amadas Porque ele já tinha passado O tempo Mexendo no tempo Eu não vi esse filme Não sei do Populat Eu não imagino nada Disso aqui Esquece Eu já filmei Recomendado pelo Pelo negócio Pelo PDF Porém Porém O problema Não é só A perda de tempo Mas também O prejuízo A saúde física A saúde psicológica Estudos comprovam Que o descontrole No mundo virtual Pode causar depressão Ansiedade E dependência Sem contar Que por causa Dos movimentos Repetitivos E a má postura Pode ocasionar problemas Nas articulações Dos dedos E na coluna Principalmente nos jovens São o maior público Que utiliza os dispositivos Você pode não admitir Mas Se você é jovem E está constantemente conectado Com certeza Já se deparou Com a seguinte situação Você comenta ingenuamente Que está com uma dorzinha Em qualquer lugar do corpo E a resposta Vem com uma rajada De reclamação Também Você fica nesse celular E você não é o único Incriminado Sempre acontece Naquela ocasião Naquela ocasião Que você pede Repete Fala algo para Sei lá Sua mãe Ou pai Ou para outra pessoa qualquer E ela mal responde Você escuta um Já vou Já estou indo Mas quando você vai ver O sujeito está envolvido Com um aparelhinho E ao te ver E ao te ver Pergunta Que você falou mesmo Naquela cara Bem mano Assim Que você falou Porra E aí mano Falou alguma coisa Tipo isso A pessoa está viajando Mas na verdade Não ouviu porra nenhuma Que você falou E você estava na dela Seguindo Sem dúvida nenhuma Esse aparelho tem o poder De nos encantar Pode ser adulto Jovem Ou até mesmo uma criança Ele seduz as pessoas E se não tomar cuidado Não tem como largar mais Tipo uma droga Viciar Por fim Esta pergunta Quem está no controle mesmo É o texto 1 aqui Escrito pela Liliane Maximiano Maxima 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 É Maxima Elaborado especialmente Para o caderno de estudos Os orientes dos estudos Texto 2 Nomofobia Que é um infográfico Fique atento Medo absurdo De ficar sem o celular Jovens São os mais afetados Adultos Jovens Crianças No índice Ali No Estatísticas Amarelos São jovens No outro quadrinho Ter dificuldades em se relacionar Com a família e amigos Por causa do uso excessivo Do celular 3 Irritação Quando não consegue acessar A rede Internet No caso E 5 Checar constantemente As chamadas Mensagens E avisos E notificações E aí Então temos aí O vício Em infográfico Criação de Liliane Maxi Ela criou isso aqui também Máximo é uma trabalhadora E a manja pra cacete Aí tem os sites aqui Pra você Trocar ideia com a autora Vamos entrar no site O que é nomofobia? Eu vou colar pra vocês aí no chat também Pra vocês pesquisarem Autodidatismo Nunca se esqueça Autodidatismo Pesquisa aí Nomofobia pra nós Ai, cortei antes Eu queria dar uma passada no texto Vou passar Vamos lá É bacana Tem os sintomas Tem a causa Como evitar Eu acho que eu não passei Isso pra classe anterior Esqueci Mas o que eu passei pra vocês Beleza Passando pra vocês aqui também Vou passar o outro link pra vocês também Vamos lá Esse outro site aqui Outra fonte de jornalística Aí tem as inscrições Cresce entre jovens Risco crescente pra sociedade Sintomas Blá, blá, blá Porcentagem bacanuda aqui Os prejuízos causados Ansiedade Excesso de insônia Blá, blá, blá Hora de dar um tempo Motivos Um texto bem grande Para evitar dependência digital E é feito pela Tatiana Pimenta Então pra vocês também Poderem dar uma olhada aqui no PDF PDF não Site Tá ali Pra vocês Eu não vou ler mais não Tá de boas Tá isso aí Ah, peraí Deixa eu acertar o negócio ali Deixa eu acertar Beleza Então seguindo aqui E aí E aí Sorzinho Finaliza a leitura Sugeremos que eu conduza uma discussão E realize atividades propostas Após a leitura dos textos Estabeleça uma comparação entre eles E responda as questões Então temos o texto 1 Texto 2 Faz um questionamento E a questão é dos dois textos A primeira pergunta Os textos pertencem a qual gênero textual? No texto 1 A resposta em azul escuro é É, é Qual, 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 qual Artigo de opinião Artigo de opinião E o terceiro? Texto 2 Texto 2 Qual é o gênero textual dele? Qual gênero? Qual gênero? Qual textual? Qual textual? É infográfico Isso aí acertou Perfeito Os textos tratam do mesmo assunto? A pergunta, né? Essa pergunta E a resposta do texto 1? Sim A resposta do texto 2? Sim A mesma resposta O uso de celular ou dispositivo tecnológico Qual o público-alvo de cada texto? No texto 1 Apesar de dialogar com o público em geral Nota-se que o autor Em determinado momento Dirige-se ao público mais jovem Então o autor tem uma tendência de público E o segundo? O segundo não tem O segundo é só um público em geral É um infográfico mais genérico Qual a finalidade de cada texto? O primeiro é sensibilizar o leitor Sobre o uso do celular É ali um texto mais empático Mais emocional E o segundo? O segundo é apenas informativo Não é tendencioso Não é manipulador Ele apenas informa Sobre o que é E quais as características da nomofobia Medo excessivo de ficar Sem dispositivos tecnológicos Ok Então o texto 2 É mais informativo O primeiro é mais especulativo Mais tendencioso E mais manipulador E a outra pergunta De que maneira os textos Se diferenciam ou se assemelham? O texto 1 Se assemelha ao 2 No que diz respeito Ao assunto abordado O uso do celular Mas apresenta Diferenças Quanto à linguagem utilizada Para que neste Apenas foi explorada A linguagem verbal escrita Além disso O texto é bem mais longo Exigindo maior apreensão do leitor Ao mesmo tempo Que podemos perceber Que o autor utilizou Um tom mais humorístico Na composição do texto Apresentando matemática De forma mais espontânea E será que essa maneira De semelhança De diferenças É escrita De qual modo No texto 2? No texto 2 Por outro lado Se assemelha a 1 No que diz respeito Ao assunto abordado O uso do celular Mas apresenta diferenças Pois nota-se A exploração da linguagem híbrida Verbal escrita E não verbal Verbologia escrita E não verbal Como por exemplo Imagens, ícones, gráficos Que agregam Mais informatividade ao texto Então tem diferenças Gritantes do texto 1 Para o texto 2 Onde o texto 1 É mais palavra E o texto 2 Ele tem outras coisas Como cores, imagens E outros exemplos Como eu falo ali no negócio Como as informações Foram apresentadas No texto 1 Foram apresentadas Por meio da exposição De contextualização Exemplificação Ideias escritas Pelo autor E indagações Para envolver o leitor E no texto 2 De forma mais objetiva Com enunciados mais curtos E por meio de apresentação De recursos gráficos visuais Que facilitam A compreensão leitora Beleza Qual texto possibilita Que o leitor compreenda Mais rapidamente o conteúdo Será que é o 1? Será que é o 2? Será que é o 1? Será que é o 2? O texto 1 Não propicia A compreensão mais rápida Do texto Uma vez que é mais longo Que exige maior atenção Do leitor E que explora Apenas uma linguagem Entretanto O texto 2 Por se tratar De um infográfico A compreensão Dos elementos presentes Propicia ao leitor Uma compreensão mais rápida De seu conteúdo De acordo com A resposta certa Da leitura certa Então até o momento Temos isso Ele continua Professor Caso algum estudante Esteja equivocado Solicite que tente comprovar Localizando nos textos Indícios, palavras Expressões características Que justifique a sua resposta Então tenha que fazer Uma orientação do aluno Na resposta Essa estratégia Possibilita refletir Que a leitura É um processo De construção De conhecimento E para isso Deve recorrer ao texto Para confrontar A testar O que compreendeu Durante a escuta Das respostas É importante dar Um feedback Valorizando E validando O conhecimento Dos estudantes Além disso É fundamental Que eles Os estudantes Percebam que cada texto Tem um propósito E para atingi-lo São apresentados Diferentes elementos Composicionais Ou seja A essência de cada texto A informação de cada texto Como o texto Se desdobra É diferente E ele se compõe Com um propósito Diversificado Chegando por sua vez Na parte 3 Parte 3 Não tem onde eu fui No texto anterior mesmo Eu tinha ido até Tinha ido até onde Cara Eu tinha ido até Aqui Eu estou quase acabando já Eu acho que eu tinha ido Até o infográfico As questões Eu não tinha respondido Se eu não me engano Eu tinha largado mal Eu lembro que eu não li Esse quadro Esse quadro eu não li E isso aqui Eu não fiz Mas não mesmo Não mesmo Eu parei ali na questão 3 Não cheguei na 3.1 Ponto alguma coisa Não Eu não li esse negócio aqui Pelo que eu lembro Então eu parei aqui Então eu fiz esse negócio Do feedback Valores no blá 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 E eu fiz o 3 Até a palavra ali No parágrafo final Da página do T1 Então terminando com vocês Como você pode perceber Um mesmo assunto Pode ter Pode ser tratado De diferentes formas Em textos distintos Para isso Utilizam elementos Composicionais específicos Que permitem que o leitor Possa compreender a mensagem O conteúdo transmitido Para aprofundar As técnicas de estudo Então é necessário Realizar procedimentos De leitura Que permitam A construção do conhecimento Sendo assim Vamos aprofundar os estudos Analisando mais uma vez O texto 1 e o texto 2 Analisando mais uma vez O texto 2 O infográfico Aí ele fala Esses esquemas da azul Aqui Vou ler os azul sim Vamos ler os azul Qual a relação estabelecida Entre a imagem E o conteúdo escrito Aí tem a resposta Em azul Espero que os estudantes Diga que a relação estabelecida É de complementar Intensificar e agregar Mais informações aos textos Ao texto 2 No infográfico no caso Entre a imagem E o conteúdo escrito Qual o recurso Que o autor utilizou Para apresentar a faixa Apresentar a faixa etária Mais afetada No 2 Um gráfico em barras Ele usou o gráfico Para apresentar A faixa etária Mais afetada Um gráfico em barras Que permite por meio Da legenda Identificar a quantidade Expressiva de jovens Que utilizam o dispositivo Em comparação As outras faixas etárias E por 3 Aqui De que forma O conteúdo escrito Permite a fácil Compreensão do leitor No caso As partes escritas No infográfico O conteúdo escrito Permite a fácil Compreensão do leitor Porque utiliza Uma linguagem objetiva Com enunciados curtos Beleza E aí Deixa eu ver se vale a pena Ler esse negócio aqui Não, não vale Então vou parar aqui Nessas palças em azuis E eu leio de novo Elas colocaram Qualquer coisa na outra aula E eu parei aqui, tá? Essa foi onde eu parei Na aula Então o resumo da aula Resumo do infográfico Vamos Tenho 9 minutos de aula ainda Vou cortar aqui Cortar o compartilhamento Tamo aí Tamo presente Então pessoas 9 minutinhos de aula Qual o resumo da aula Maximizando a compreensão E a fixação de conteúdo Já que eu falei Que nem um maluco Maníaco aqui Rápido pra caramba Sem respirar direito Lendo de qualquer jeito Sem coesão textual Sem aplicar uma adequada Uma prosa adequada De pausas Modificação Eu tô atropelando As palavras até agora Quando eu tô falando O resumo pra vocês Tô a 220, né? Eu tô a 220 Totalmente acelerado Pra ler os textos E falar dos textos Mas em resumo E um pouco mais pausado Temos ali um infográfico Que é um infográfico Um infográfico É um momento Uma apreensão Uma ferramenta Que você utiliza Para apresentar ideias Através da facilidade de acesso Ele normalmente tem imagens Que ilustram as informações Essas imagens Elas também tem palavras Que designam O que essas imagens significam Não adianta nada Você colocar um gráfico De barras Sem ter uma legenda Sem ter uma Tipo, coloca a barra azul Barra vermelha Barra amarela Em variações de tamanho Você não tem nenhuma palavra Que represente O que aquela barra representa Ela é uma barra aleatória É uma corzinha aleatória Então ela precisa De um contexto Que otimize A compreensão da informação Se você coloca lá A barrinha de um tamanho menor E com o nome como adultos Então E a barrinha de tamanho maior Como jovens Você percebe imediatamente Que o significado é Adultos é menor E jovens é maior Então o infográfico Está informando Através da imagem Um significado E um sentido de leitura Então o infográfico Tem essa mensagem Mais direta Aquele do navio Que eu usei Lá no exemplo Lá no No site aleatório É legal Porque você tem Toda uma estrutura Aí você vê O nome de cada lugar Aí você vê A descrição de cada lugar Ele tem informações precisas Se você tiver um mapa Um mapa, por exemplo Da cidade de São Paulo Um mapa rodoviário Um Google Maps da vida Você tem um infográfico Que mostra A localização do prédio Por exemplo O shopping Por exemplo O hotel O posto de gasolina Você tem as ruas O nome das ruas Que são informações Também Mapas São infográficos Se você aprende a ler mapas Você aprende a ler informações No mapa Então você tem Todos os esquemas ali Aí você tem pontos É tipo A linha do metrô Tá ligado a linha do metrô Que tem lá O mapa da linha do metrô Normalmente tem Nã Nã Nus palanques Assim Nus banner Nas estações Dentro do metrô Tem as linhas inteiras Mas Dentro do trem no caso Mas dentro dos banners Aqueles negócios lá Não tem a linha completa Do metrô da cidade inteira E não tem aqueles legendas lá Isso aqui é onde Tem cobrança de transição Do ônibus Pra metrô Ou pra trem Aqui é um ponto Onde tem uma estação De ônibus junto Que é um terminal de ônibus Aqui dá Dá seguimento Pra tal linha Tipo a transição Da linha verde Pra linha amarela Da linha vermelha Pra linha azul Então tem todo o mapa Que é um infográfico Se você quer ver um infográfico Pega você sendo paulista Ou você andando de metrô Na sua vida Lê a linha de metrô Aquilo é um infográfico Tem palavras Que são as estações Tem os símbolos Que representam Certas informações Por exemplo É estações Que ainda não foram abertas Previstas Com a linha pontilhada Estações já lançadas E funcionando normalmente Que são as linhas fixas Com o nomezinho A cor das linhas É a informação A linha amarela É uma informação A cor dela É a informação Linha esmeralda A linha 9 Linha 10 Linha sei lá o que Os números das linhas São informativos também Se eu falar linha 4 Pra vocês Você já sabe que é a linha amarela Se eu falar linha 9 Você sabe que é a linha esmeralda O número da linha Identifica a linha Linha 11 É Eu não sei qual é A 10 Acho que é prata Ou algo assim Ou coral ou prata A 11 é prata Ou a coral Não sei qual das duas é Mas vai lá no mapa E vê qual é a linha A linha 1 2 3 4 A linha azul Vermelha Eu não sei Eu não sei Eu não sei qual é a linha 1 2 3 4 Eu sei A 4 é amarela A 1 2 3 Então deve ser azul Vermelha E tem uma outra Que não é metrô Ou é metrô Que é a linha Qual que é a linha 3 São Paulo Eu não sei qual é a linha 3 São Paulo Eu não sei qual é a linha 3 Vou pesquisar no Google E curioso Qual é a linha 3 Mapa Metrô São Paulo Mapa Metrô Metrô CP SP Ih Digitei errado Ah Vamos pegar ele aqui Ah Infográfico É infográfico mesmo Dá um zoom aí Dá um zoom aí Já compartilhou com vocês A tela Só dá uma olhada aqui Ah Esse é o ideal O planejamento Não é o real Não Qual é Qual que é a linha 3 A linha 1 é azul A linha 2 é a vermelha A vermelha é a 3 A verde é a 2 A linha é verde Esqueci da verde Nossa Da verde Então a linha 1 é azul A linha 2 é A verde A linha 3 é vermelha A linha 4 é amarela Amarela Compartilhar com vocês O que vocês verem Certo Vejam comigo aqui Está certinho aqui Vamos ver aqui Lá tem as estações Aí você vê o número delas A 11 é qual Vamos ver a 11 Vamos ver a 11 Não dá para ver aqui Está Ah agora dá A 10 é a É a Essa aqui É a coral Né Lembra o nome dela Tem o nome dela Esmeralda É Aqui não tem o nome dela Está cortado A 10 aqui Aí a 11 A 15 é a prata Nossa A prata é a 15 A prata vai até o que desenfarna Vai longe pra cacete Igual a vermelha Que vai longe pra caramba Tem essa aqui Que é a laranja Que vai longe pra cacete Que é de trem Eu moro Não vou falar onde eu moro Deixa para lá Enfim Temos aqui O infográfico do metrô Então Esse aqui é o exemplo perfeito Entendeu Não é linha temporal É uma linha de infográfico Então o exemplo perfeito É o mapa do metrô Mata ao pau Ou mapa geral Você pode pegar o mapa da cidade O mapa rodoviário O mapa sei lá do que É infográfico E é útil pra isso tudo? Sim Você localiza ali Uma história É infográfico da história da França Aí você faz os momentos da França Põe os ícones Aí põe o desenho do Napoleão ali Põe o desenho sei lá de quem Põe o desenho do presidente Macron Já no futuro Uma linha temporal infográfica Aí põe o nome do governo Que o governo fez Quais os conflitos na época Se estava em guerra Não estava em guerra Se a economia estava Qual a população da França naquele ano Se estava em guerra Não estava em guerra Tipo Eu falei isso já Enfim O número de Do PIB Produto interno bruto A renda Analfabetismo Se está analfabetizado ou não É infográfico Só que em vez de texto Você põe ali Imagem Aí você põe ali Um prato de comida O PIB Sei lá Um livrinho Educação Uma fotinha de um general Que no caso Napoleão Está informando através de imagem Entendeu? A estatística de mortos Na primeira e na segunda guerra mundial Aí tem os numerinhos E as barrinhas Assim E os anos Aqui morreu tanto Aí no outro ano morreu tanto Aliás Vou compartilhar a tela de vocês de novo Eu quero dar um infográfico do Covid Para vocês Isso é importante Rapidão Rapidão Eu tenho aqui na mão São Paulo São Paulo está aqui O infográfico de São Paulo Aqui as barrinhas estatísticas Informação estatística Com o numerinho E o tamanho da barra Óbitos Leitos Aqui tem os gráficos em linha Quantidade Por decorrer de tempo Ou algo assim Milhão por tempo Tempo e espaço Tempo e quantidade Aí tem as linhas aqui São Paulo Outro país Itália Porcentagem Cidades e contágio Os casos Nos municípios de São Paulo Jundiaí Não sei o que lá Outras cidades A porcentagem de letalidade Em cada cidade São Paulo teve 4% De letalidade Alto pra cacete Guarulhos teve 6% De letalidade Muito alto também É o caso total por óbito Quer dizer que Está baixo Foi pouco registrado os casos E a letalidade estava alta Porque as letalidades É registrada Mas os casos não são Aí a quantidade de internados Na região metropolitana E tal Então tem o infográfico É um infográfico bacanudo Da pandemia Entidade por cidade De estado Todas as cidades do estado Todas as cidades de piedade Sorocaba Ibiúna Sei lá Todos os nomes aqui Para Você vê os nomes da cidade Você vê o mapa Bacana do pacarão Vou dar um copiar Colar pra vocês verem Tá legal pra caralho Esse mapa aqui Então vou compartilhar a tela Estou falando rápido Porque tem 30 segundos de aula Eu vou colar o mapa aqui Pra vocês verem Um infográfico do Covid Como exemplo pra vocês Tá E aí acabou a aula Agora plantão de dúvidas Na próxima aula Beleza pessoas E qualquer dúvida Manda aí pra aula que vem Porque se não estão mandando dúvida agora Eu vou ficar duas aulas aqui Plantado Mexendo na internet Mexendo as coisas aqui Beleza Então valeu galera Pela presença Valeu pela Pela generosidade Pelo carinho Pela música Pelas músicas pedidas Pro radialista aqui E é isso aí galera Até breve Até mais Até aula que vem Até o plantão de dúvidas Que eu vou colar Negócio que também Plantão de dúvidas Daqui a pouquinho Beleza Então Falows aí Até mais F5 aqui Entrando no termo de novo E pessoal do BS Grato demais Grato demais Brigadão galera Desculpa aí a aula Foi uma bosta Eu sei que foi uma bosta Foi um cocôzão Mas grato aí Quem teve paciência pra ouvir Falou pessoal Até a aula que vem Se tiver gente ouvindo isso Falows mano